MÚSICA Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Eu sou o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hardcore Games E seguinte galera, esse daqui é o primeiro vídeo de HG com Facecam no canal, mano Então sério, se vocês querem mais vídeos desse tipo, explode o like Vamos tentar mil likes nesse vídeo, eu sei que a gente consegue Então mande um vídeo para os amigos, divulga no WhatsApp, no Skype, no Facebook Mas vamos tentar bater essa meta Vou estar trazendo cada vez mais vídeos de HG no canal, demorou? Galera, eu também estou pensando em começar a trazer algumas séries relacionadas a HG no canal Só que eu não sei exatamente o que gravar Antigamente eu tinha aquela série de Kids Surprise que fazia muito sucesso Então mano, se vocês querem a volta da série de Kids Surprise, diga aí nos comentários Ou se vocês querem série de torre, série onde a cada episódio eu trago um youtuber para jogar comigo Um amigo ou quem sabe até um inscrito Diga aí nos comentários que tipo de série você quer aqui no canal relacionada a HG E eu estarei trazendo, demorou galera? Porque tipo, trazer só gameplay assim normal acaba ficando um pouco chato às vezes Mas beleza galera, vamos ficar aqui na gameplay Eu estou de Kid Ninja e de Kid Boxer, uma combinação tanto quanto OP Mas vamos ver aí quantas kills a gente consegue fazer com essa combinação Mano, eu vou só rushar, eu pretendo não parar para minerar nem nada Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, eu espero conseguir ganhar com bastante kills Tem 28 pessoas na partida, então vamos tentar matar essa maioria Estou vendo aqui uma treta, um tanto quanto insana mano Outra foi com três caras, eu vou pegar esse daqui que está sobrando Jogar ele no buraco ali ó, agora tem três no buraco Meu Deus, eu só não posso apertar shift Porque se eu apertar shift, eu vou para o buraco com eles O que é uma coisa que eu não quero né, eu vou ficar aqui irritando Eu matei um deles que eu já vi Só que agora tem mais um, então eu vou tentar roubar uma killzinha aqui Ah, os caras apertou shift Esse aqui é meio chato, deixa eu quebrar Ai, apertei shift também, ferrou Ferrou mano, ferrou Vamos tentar matar um, vai, matar um pelo menos mano Vai, o cara está tancando Tem um aqui com a skin do authentic mano Que ele não está tomando dano nenhum Então esse cara vai provavelmente se dar bem aqui nessa treta né Que ele não está se dando mal nenhum Vamos tentar matar ele agora Ele é stomper e lumberjack, vai, vamos tentar matar Vai mano, morre, morre Eu peguei aqui o do outro ou foi o authentic que pegou Acho que foi o authentic né, não sei Enfim, não, fui eu, fui eu Já começamos pesado aqui com o 3 kill Acho que esse daqui está fácil hein mano, acho que esse daqui está infácil São 3 kills já de cara Quanta madeira inclusive o cara tem mano What the fuck velho Deixa eu refazer aqui minha espada Porque minhas espadinhas quebram bem rápido Meu macro Aqui ó o cara, vamos lá mano Vamos lá, ele é anti-tower e ninja Eu sou boxer e ninja, então Eu odeio jogar contra ninja mano Eu odeio jogar contra ninja Então vamos tentar matar aqui o cara Cadê ele, vem mano Vem amigão Vamos treinar aqui um pouquinho de pvp Anti-tower, é um kit É um pouco interessante né Tinha uma época que eu só jogava de anti-tower Tanto stompe de launcher que tinha Agora essa moda já parou né Eu não estou conseguindo fazer o meu refil no likes hoje Estou conseguindo fazer o meu refil no likes hoje Será que ele vai correr? Boa Boa Vai mano, vamos lá Vou tentar dar um combo aqui Combei Deixa ele correr A gente tem a vantagem do boxer mano O boxer é um kit que oferece muitas vantagens A batatinha Vem cá batatinha Vem cá batatinha Vem Vem Essa aqui é minha beira partida do dia mano Sem brincadeira nenhuma Até por isso eu estou meio Badzão ainda né Mas a gente tenta Vai Beleza A gente comboou demais mano A gente está comando esse cara demais velho Comando esse cara demais mano Demais, demais, demais mesmo Eu preciso fazer Recraft Daqui a pouco né Eu não tenho muito recraft Isso que eu acabei de perceber né Eu tenho tipo 20 cogumelos de cada E tipo Só isso mano Daqui a pouco eu tento Pegar um pouco mais de negócio né A gente está comando demais o cara velho A gente está comando o cara demais mano Sério A gente é o deus do combo mano Então onde vai a sopa desse amigão mano Então onde vai a sopa desse mano Vai Então na hora da gente focar velho Então na hora da gente focar Porque está acabando Nossa sopa Só que a gente está jogando muito mais Que esse cara mano Se ele ia morrer Você vacila hein Olha isso Olha esse combo mano Olha esse combo velho Olha esse combo mano A gente comba demais velho A gente comba demais mano A gente comba demais Sério No combo a vantagem é totalmente nossa Deixa eu fazer aqui Mais um pouquinho Vamos lá mano Será que ele vem? Será que ele vem? Não não vem Safado Querendo um buraco com ele mano Querendo um buraco com ele não tem jeito Um buraco com ele não tem jeito Morre logo mano Ele vai perceber Ele está precisando de sopa ó Isso que eu percebi Ele está precisando de sopa Está precisando de sopa A gente não pode deixar ele pegar a sopa A gente não pode deixar ele Tentar recraftar Porque aí que está o perigo velho Se ele recraftar e pegar bastante sopa A gente acaba morrendo Porque a gente está sem sopa praticamente né mano Aqui ó Eu tenho essa hot aqui para matar ele E mais um pouquinho de sopa A gente matou O cara durou até onde pôde Mas não segurou meu combo não mano Meu combo é muito pesado para ele Galera Para quem quiser o download dessa textura Eu fiz um vídeo Antes de ontem né Dessa texturinha É uma FateFedit feita por mim Eu achei que ela está muito muito da hora Então se você quiser baixá-la Mano Aí na descrição vai estar o meu vídeo Onde eu mostro essa textura para vocês E deixo lá na descrição o link para download Demorou? Então assista essa gameplay até o final Para ver onde ela vai dar E aí quando acabar o vídeo Você checa lá o vídeo de textura Porque essa textura vale a pena mano Sem zoeira Mano Tem um cara aqui Subindo da rabina Será que ele está cheio dos iron velho? Não sei Ele provavelmente ia querer minerar Ou ele estava aqui tretando Não sei mano Só que ele é um kit Zeus Que é um kit pouco quanto complicado né Ele é Grappler Bom que ele não vai correr Grappler Zeus Ó esse kit OP mano Esse kit é muito OP velho A gente não pode tomar raiada nele não Porque esse kit é complicado Esse kit dói Vamos tentar matar ele o quanto antes Porque aí não tem problema Aí matamos Graças a Deus Esse kit Zeus Se você ficar atacando várias flechas em sequência O cara morre Porque é muito dano Muito dano Ó aqui está mais um cara já mano Vamos tentar dar um hit nele Ele é Boxer Number Jack Ou seja Já é um kit Boxer né Um Boxer contra Boxer Mas a gente tenta combar né velho A gente tenta combar Embora nosso refill não esteja tão bom hoje Até porque a gente acabou de começar a jogar O nosso combo está em dia Nosso combo está em dia A gente Eu estou combando todo mundo Eu estou combando todo mundo Eu estou combando todo mundo Sai fora tio Sai fora mano Ninguém vai me segurar no combo não Sai o Minifish Se para depois eu vou atrair esse Minifish aqui Porque pode ter Full Iron Pode ter time já E vai ficar complicado né Então daqui a pouco eu vou nesse Minifish Ou tento pegar outro É um pouco mais Mais perto Não sei Mas vamos tentar matar esse cara antes velho Mas a gente tenta matar esse cara aqui Sai amigão Sai amigão Só morre Só morre Só morre Só morre Só morre Tem que focar velho Não pode dar tempo para o cara Tipo a gente está na vantagem Acabou de chegar O time dele né Aqui Mas a gente vai tentar focar velho A gente vai tentar focar aqui O time dele é bem chato né Foca não Vamos focar neles aqui Que ele está mais abalado Ele deve estar sem sopa O outro acabou de chegar Deve ter mais sopa mano O que acabou de chegar aqui Deve ter mais sopa Então bora focar É assim que você mata um time Você foca em um E o outro mano Dane-se Ele deve estar ficando sem sopa já Ele deve estar ficando sem sopa Bora Eu não posso tirar o foco desse Mano A espada quebrou mano Será que eu consigo combar um deles aqui? Vai Calma Vai mano Bora focar nesse cara Bora focar nesse cara Eu não sei até onde minha sopa vai durar Eu não sei até onde minha sopa vai durar Ele está correndo Ele está sem sopa Ele está correndo É que ele está sem sopa Ele está correndo É que ele está sem sopa Que isso mano Vai galera Bora Eles não estão indo para o fiche agora Eu acho Mas eu vou focar esse cara até o fim Eu vou focar esse cara até o fim E que ele eu vou matar Ele eu vou matar Caiu Espero que o outro não pule Porque aí vai complicar Mas vai Bora Matei Ótimo Bora correr para o fiche agora Tem 4 pessoas E deu o fiche O cara que estava ajudando ali Já correu Já vazou Porque ele viu que se ele ficar aqui comigo Ele vai morrer Certeza Mas bora para o fiche Bora para o fiche Mano Tem 4 pessoas Eu não sei se tem time Eu não sei se tem Sei lá velho Tem full iron Que já é bem complicado E o full iron é VIP Então Tem uma grande chance aí De ele ser Sei lá Gladiator Se ele for gladiator Ferrou bastante mano Ferrou bastante mesmo Pegar essa launcher aqui para mim né Pode ser que seja preciso Mais launchers aqui Velho Pelo que eu estou vendo Só estou vendo o full iron no fiche Velho Só estou vendo o full iron Negócio aqui vai ser louco Mano Negócio aqui vai ser louco Preciso subir no fiche Vou colocar uma launcher mesmo Não estou nem aí Vamos lá cara Qual o kit dele Link woe e anti-tower Vamos tentar combar ele para fora do fiche Se a gente combar ele para fora do fiche É GG mano Já vi que ele não é stomper Taca espada de pedra Bom que ele não tem espada de ferro Porque senão seria bem complicado aqui Bora, 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 bora Mano Vai dar o fiche cara Tá complicado mano Beleza Peguei peitoral Tentar focar isso aqui Que eu vi que ele é easy mano Ah não mano Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Fala nada arrumado Ferrou muito Ah mano, ferrou Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Ferrou, dropei um peito Ferrou, dropei um peito Ah não, o cara está com espada de pedra mano Ferrou, dropei o peitoral Não acredito que eu dropei o peitoral mano Não acredito que eu dropei o peitoral Agora ferrou muito Agora ferrou muito Vai Vai Quebrei a calça dele Calma Mano, esse daqui eu vou ganhar Esse daqui eu vou ganhar Vamos lá mano Poderia se tiver alguém Fudima Se tiver alguém Fudima lá Aí ferrou o negócio pra nós Deixa eu ver se eu pegou uma poção boa Poção ruim quer dizer Não, não tem Tá, ele é Lumberjack e Gladiator Se pá dá pra atrapar ele aqui Vai, vamos tentar Vamos tentar Seria bom se a gente conseguisse Vai mano Toma Matei, boa Mano, essa partida aqui é nossa Cara, essa partida aqui é nossa Ó, um XPzinho Pega o Sharpness na espada Sharpness, GG Só preciso organizar meu inventário agora Cara, só preciso organizar meu inventário Cheio de espada de pedra Coisa que eu não vou precisar Fazer uma botinha aqui pra mim Ó, fazer pra ficar bem fortinho Deixar esse peitoral aqui em reserva Acho que essa partida aqui é nossa mano Acho que essa partida aqui é nossa Sem brincadeira Bora agora lá roubar umas kills Sete kills Tem mais duas pessoas Ahn O que eu faço mano Acho que eu vou focar no No azul Porque o azul tava me focando Pelo que eu me lembro Tá, bora focar nele Focar no azulzinho Vamos focar no azulzinho Que ele tava me focando uma hora Agora a gente A gente que foca ele Um v1 caramba Eu acho que era ele me focando né Não sei Mas eu acho que era ele me focando Eu acho Eu acho Só acho Cadê ele Aqui, vai Vem mano Vamos Vai quebrar os Os itens todos Vai Morre mano Vai A gente toma bastante dano A gente tem que matar esse cara aqui Porque ele é Lucky Wall Daqui a pouco vai começar só a vir Fudima pra ele Deixa eu pegar aqui a lava Que isso, confundiu tudo aqui mano Eita, o cara tá fudindo Aí ó É o Lucky Wall É o Lucky Wall A cara começou a ferrar bastante A gente tem que quebrar essa calça dele Urgente Ele tá pegando o Kogu Ele tá precisando Ele tá precisando Calma aí que ele começou a largar FPS Quebrou Quebrou Vai Vai mano Caraca, ele tem outra calça mano Que isso tio Tá complicado Tá complicado Velho, eu preciso de pó Tio, gente Mas eu não vou deixar ele pegar sopa Não vou deixar ele pegar sopa Ele tá precisando de sopa Ele vai morrer Não adianta correr não mano Eu sempre estarei no seu pé velho Eu sempre estarei no seu pé mano Obrigado pela bota E pelo peitoral Bora matar Beleza Colocamos foguinho Colocamos foguinho Morreu Boa cara, boa Olha quantas coisas o cara tinha mano Olha quantas coisas o cara tinha O cara tinha muita coisa mano Muita, muita coisa mesmo galera Nossa, a gente conseguiu matar Pera, na melhor hora Agora bora pro último cara Que é o Fister PVP mano 8 kills Velho Muito, muito top Ele tá pedindo pra eu tirar fake Eu já tirei meu fake E se ele pedir print A gente dá uma printzinha Mas qualquer coisa Eu vou mandar um salve aqui Que é um salve pra você Fister PVP É nóis mano Deixa eu pegar aqui um balde lava Que eu acho que o balde lava Vai ser um pouco tanto quanto interessante agora né Mas vamos lá Vamos lá, vai Vamos lá Combamos aqui o cara já Essa unha é nossa mano A não ser que ele tenha muita armadura reserva Essa unha aqui provavelmente é nossa Ele é ninja boxer também Ou seja, é uma combinação aqui Um pouco tanto quanto interessante né Uma combinação tanto quanto Igual a minha E o cara tá jogando hein O cara tá jogando hein mano Ó, o cara tá jogando muito O cara tá combando O cara tá combando Será que ele consegue matar ele? Quebrou a calça já Será que ele tem reserva? Hum, não sei Se ele não tiver É meio que ferrou bastante pra ele hein velho Bora lá velho Eu queria colocar ele num buraco Pra tacar lava nele Só que esse cara tá jogando demais mano Esse cara aqui tá me combando muito mano Esse cara aqui tá jogando Ó, quebrou o petrolazinho dele agora 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 ficou difícil pra ele né O cara veio mano O cara veio no buraco comigo velho Corajoso velho Corajoso Mas vamos lá Matei Falou mano É nóis Mas é isso aí galera 9 kills de ninja e boxer Essa gameplay foi muito bacana Matei time Matei gladiator Matei tudo mano Sério Ninguém foi páreo para mim Esse último cara jogou muito Vou até mandar um salve aqui pra ele É o Fister PVP Então salve aí mano Você jogou demais Com certeza Se não fosse minha armadura Você teria me matado Mas enfim galera O importante é que eu ganhei O importante é que é mais aqui Uma gameplay pra vocês no canal Lembrando que Essa textura que eu usei no vídeo Eu gravei ela antes de ontem Então o link do vídeo vai estar na descrição E é isso aí galera Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Passe aqui todos os dias Ao meio dia Para também não perder nenhum vídeo É óbvio E me siga nas redes sociais Cachorro337 No Twitter Anderani Rian Moreira no Instagram E Rian337 No Snap E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do cachorro Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON